Um grande beijo, bom dia, como estamos? Mais uma semana se inicia com saúde, com paz e bem próximo, bem próximo de nos reencontrarmos. Não é isso? Pois um grande beijo, a tia está com muita saudade. Vamos dar continuidade à nossa aula. Essa semana é a semana de correção e a semana de aula, tá? Então, nós vamos começar pela correção da língua portuguesa, nossa aula 17, as páginas 84 e 85, 87 e 88, tá? Por favor, abram o livrinho de português e vamos fazer a nossa correção, tá, gente? Prestem atenção, preparem lápis, borracha, vamos lá? Então, correção. A nossa correção de hoje vai ser acentuação gráfica e palavras com G e J, certo? São dois conteúdos que nós vamos fazer a nossa correçãozinha da língua portuguesa. Aqui a tia iniciou com palavras com G e com J e algumas letrinhas com acentuação gráfica, certo? Vamos lá, vamos prestar atenção, tá? Segundo ano. A primeira questão diz assim, acentue as palavras abaixo e depois separe-as nas colunas de acordo com a acentuação. Nós temos várias palavrinhas aqui, onde nós vamos separar acento agudo e acento circunflexo. Aqui nesse quadrinho tem várias palavrinhas com acento agudo e acento circunflexo. Nós vamos apenas separá-los, tá? Vamos lá. Acento agudo. Nós temos a palavrinha café. Olha o acento agudo no E. Sofá. Olha o acento agudo no A. Árvore. Acento agudo no A. Água. Eu, acento agudo no A. Jacaré. Acento agudo no E. Índio. Acento agudo no I. Lápis. Acento agudo no A. E o acento circunflexo? Você. Olha o chapéuzinho no E. Tricô. Acento A. Circunflexo no O. Pêssego. Olha o chapéuzinho no E. Certo? Então, todas essas palavrinhas nós encontramos, retiramos aqui dentro desse quadrinho. Tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. Eu tenho verde para acento agudo, onde eu vou passar um tracinho. E eu tenho acento circunflexo vermelho, onde tem uns pontinhos. Certo? Então, página é acento agudo. Vocês vão pintar aqui de verde. Certo? De ló. Acento agudo. Acento agudo. Vamos pintar de verde também, tá? Metrô. Acento circunflexo no O. Olha o chapéuzinho. Pinta de vermelho. Armário. Acento agudo no A. Vamos pintar de verde. Pêssego. Acento circunflexo no E. Vamos pintar de vermelho. Chaminé. Acento agudo no E. Vamos pintar de verde. Tá? Então, gente. Essa é a nossa segunda questão. Vamos para a próxima questão. Ok? A terceira questão. Acentue as palavras corretamente. Depois, copias. Vocês já têm essas palavrinhas aqui, tá? Vocês vão apenas copiar do lado e acentuar corretamente, né? Dicionário. Olha o acento agudo no A. Aí escreve a palavrinha aqui ao lado. Trânsito. Ó. Vocês vão colocar o acento agudo aqui, ó. Coloca todos os acentos que for preciso e escreve ao lado a palavrinha. Dicionário. Acento agudo no A. Escreve aqui ao lado a palavra dicionário. Trânsito. Acento circunflexo, chapéuzinho no A. Escreve a palavrinha trânsito aqui ao lado. Móvel. Acento agudo no O. Escreve aqui ao lado. Lâmpada. Acento circunflexo no A. Escreve a palavrinha aqui ao lado, tá, gente? Quarta questão. Complete as palavras seguindo o modelo. Olha só. Já tem um modelo onde nós vamos só conjugar os verbos. Aqui diz assim. Ele correu muito. Aí, ele correrá. Olha o acento agudo no A. Muito. Ele correrá muito. Aqui. Ele falou manso. Ele falará. Acento agudo no A, manso. Ele comeu empada. Ele comerá. Acento agudo no A, empada. Ele tomou sorvete. Ele tomará. Acento agudo no A, sorvete. Ele usou boné. Ele usará acento agudo no A, bom, né? Qual é o acento usado nos verbos das frases? Gente, nós utilizamos a maioria em todas. Nós usamos o acento agudo em todas, certo? Então, é o acento agudo. É o que vocês vão escrever aqui abaixo. Quinta questão. Leia as frases a seguir e acentue as palavras que precisam de acento agudo ou circunflexo. Nós temos quatro frases. Onde nós vamos acentuar? Ou acento agudo ou acento circunflexo, tá? Vamos lá? O médico colocou o termômetro na criança. O médico, olha o acento agudo no E, colocou o termômetro, o termômetro, olha o chapéuzinho, acento circunflexo no O, na criança, certo? Então, nós temos duas palavras que vai ser acentuado, certo? A lâmpada da sala queimou. A lâmpada, lâmpada acento circunflexo no O, olha o chapéuzinho no O, na sala queimou. Só apenas aqui na palavra lâmpada. O iogurte de pêssego é muito gostoso. O iogurte de pêssego, olha a palavrinha pêssego. O O, olha o chapéuzinho, acento circunflexo no O, tá gente? É muito gostoso, só apenas aqui no pêssego. A fumaça saiu pela chaminé. A fumaça saiu pela chaminé. Acento agudo no O, tá gente? Vamos para a próxima questão. Tá dando pra acompanhar, gente? Vamos lá? Para a próxima página. Vamos para a página 87, tá? Primeira questão. Descubra dez palavras com G e J no diagrama e escreva-as no espaço correspondente. Então, vamos lá. Nós temos a palavrinha aqui que nós vamos começar a encontrar no diagrama. Vamos lá? Com o lápis, vamos fazer um quadrado na palavrinha. Jiboia com J. Girafa com G. Gema com G. Aí vem canjica. Olha o J no meio da palavra. Giló. Olha o acentinho, tem um acento agudo, né? No O. E é com J, Giló. Injeção. Olha o J no meio da palavrinha. Tigela. Tigela. Olha o G no meio da palavrinha tigela. Gelo. Olha o G. G pé. Olha o G aqui. G não, o J, tá gente? Desculpa. O J. G pé. J. Gilete. Olha o G. Certo? Então, essas palavrinhas, meus amores, vocês vão fazer igual como a tia fez aqui, tá? No livro, vão fazer o quadrinho para destacar a palavrinha, certo? No quadrado. Aí, quando vocês fizerem um quadrado aqui no diagrama, vocês vão trazer todas as palavras com G aqui e com J aqui. E vão escrever, tipo, girafa, gema, gilete, gelo e tigela. Aqui, tá? Com J, canjica, jiboia, injeção, giló e jipe, certo? Vamos para a segunda questão. Agora, escreva as palavras da questão anterior em ordem alfabética. Todas essas palavras estão fora de ordem. Vocês vão colocar as palavrinhas todas em ordem alfabética. Vamos lá começar? Começa por canjica, gelo, gema, gilete, girafa, injeção, jiboia, giló, jipe e tigela, tá? Estão em ordem alfabética, tá, meus amores? Vamos lá. A terceira questão, substitua o sínabo por G ou J, depois escreva as frases, completando nas frases. Aqui, onde tem a estrelinha, nós vamos ver onde se enquadra, se é G ou J, tá? Então, vamos lá. A letrinha A. A está quebrada. O que é que está quebrada? Aqui tem jaca, sujeito, geladeira, gelo, suco e imaginação. Vamos completar. A. A geladeira está quebrada. Geraldo é um sujeito gentil. Suco com bastante gelo é delicioso. O sofá está todo sujo de sorvete. A tia tinha falado que era suco, mas é sujo, porque de acordo com a frase. Porque se for suco, não vai, não vai se enquadrar na frase. E sujo, sim, tá? Então, o sofá está todo sujo de sorvete. Gabriela usa sempre a criatividade e a imaginação nas brincadeiras. A jaca é doce. Então, essa é a terceira questão, onde vocês estão escrevendo as palavrinhas com G e com J no início e no meio da palavra, tá? Vamos para a quarta questão. Então, resolva as adições e substitua o resultado pela palavra correspondente do quadro abaixo. Nós temos aqui várias palavras, tá, gente? Onde nós vamos juntar, formar a palavrinha de acordo com a numeração. Aqui, oito mais três é onze. O número onze tem a palavra jipe. Aqui está. Só vocês, vocês vão o quê? Primeiro vão somar, colocam o valor da soma aqui nesse quadrado. E, de acordo com a soma, vocês vão procurar aqui a numeração e vão escrever a palavrinha aqui no quadrinho, tá bom? Vamos lá. Oito mais três, onze. O número onze é a palavrinha jipe. Trouxe para cá. Oito, nove mais três, nove. Dez, onze, doze, doze. Procura o número doze. É a palavrinha tigela. Traz para cá. Quatro mais cinco, nove. Nove. Procura aqui. O nove. Eu tenho a palavra canjica. Então, aqui está, canjica. Aqui. Três mais dois, cinco. Cinco. Eu tenho a palavra, vamos procurar. Relógio. Está aqui. Sete mais oito, quinze. Então, eu tenho a palavrinha. Número quinze, traje. Sete mais sete, quatorze. O número quatorze. Eu tenho a palavrinha, geleia. Geleia. Onde é que está a tia? Aqui, ó. Geleia. Cinco mais cinco, dez. Eu tenho a palavrinha no número dez. Gelo. Nove mais nove, dezoito. Dezoito, eu tenho a palavrinha. Pá, ge. Aqui. Quatro mais quatro, oito. Onde eu vou formar? Eu tenho a palavrinha no número oito. Vamos procurar. Gema. Aqui. Dois mais um, três. Vamos procurar o número três. Aqui. Onde eu tenho a palavrinha gigante. Vocês procuram, somam e procuram o resultado e escrevem a palavrinha no quadrinho, tá, meus amores? Então, essa foi a nossa correção da nossa língua portuguesa, tá, gente? O nosso resumo de atividades, o conteúdo, acentuação gráfica, palavras com G e J, a nossa aula 17, nosso livro de português, onde a tia explicou um pouco, a página 83 e 86. A atividade de casa é correção, tá? Correção 84 e 85, 87 e 88. Olha, gente, quando for correção, nós temos duas aulas na semana de língua portuguesa e de matemática. Então, a tia tira a segunda-feira para a correção e a quarta-feira para a aula. Terça-feira, matemática. Então, a tia tira só a correção de matemática na terça e na quinta nós temos matemática também. A tia tira para dar o conteúdo novo, a continuação do livro, onde parou, certo? Para não ficar só o português e a correção ao mesmo tempo, tá? Se nós temos duas aulas, nós dividimos, tá bom? É isso. Façam a correção com tranquilidade, tá? A tia está com muita saudade de vocês e um grande beijo. E aí